E aí sobreviventes, como é que é essa sessão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao 7 Days e nós estamos jogando o modo Wazuki e hoje nós vamos conhecer a casa perfeita, ela fica nessa posição aqui ó gente, mas depois lá eu mostro melhor se eu me lembrar ó, 2255W2248N, tá? Dica do pessoal que estava jogando lá no servidor, então nós vamos tentar passar a noite dentro dessa casa, disse que não tem zumbi na casa, mas eu nunca, eu fui lá assim e ela já estava toda arrebentada, porque muita gente já tinha passado por ela, tá? Diz que tem em vários lugares essa casa, tem vários prédios que são do Wazuki, que eles são diferentes, disse que isso é uma casa assim que ela tem bastante loot, ela tem 10 mil os blocos, tem um espinho do lado de fora, né? Vamos botar um ponto em card aqui aí. Então nós já temos um ponto em card, ó. Nossa, esses bichos me pegaram e mortam. Ele tira e fruta, ele tira e cutuca, aquele ali. Ai, por isso que nós temos que ter essa 12 aqui, né? Olha lá, aquele lá que vieram no som do tiro. Que horas são? 20 e 50. Vai dar tempo também de chegar lá? Quantos metros? 400? Tem que dar, né? Para ver se a gente passa a noite, né? Eu já peguei uma missão para amanhã de manhã, com o trader aqui. Ixi. Esses bem verdes tem que me dar um cachorro. Aquele cachorro tem velocidade para te cansar. E outra. Nós matamos um cachorro. Ontem no trader, eu tive que dar 10 tiros nele, um cachorro comum. Imaginou esse meio radiante aí me pegar? Não tem a morte? Gente, aqui no Arzuki, se vocês forem jogar... Ai, ai, ai. É muito fácil morrer, tá gente? Então, se vocês morrerem... Eu não devia estar fazendo isso, cara. Se horários, né? Só devia ir lá para casa, né? Que hora é? 21 e 2. Ó. Procurando encrenca para... Deixa eu comer um troço aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu comer isso aqui. Deixa eu comer isso aqui. Deixa eu comer isso aqui. Ah, deixa eu comer isso aqui. Só falta ela derrubar, mas ele nem matar, né? 21 e 13. E eu não sei bem a localização da casa, hein? Não, vocês vão ver como ela é a casa perfeita. Pelo menos me deu essa impressão, né? Só falta eu sair e não achar, né? Eu não devia ter parado para pegar isso aqui, cara. Só para ficar pesado. Eu acho que eu já faço bandagem, hein? Ter aberto essas coisas aqui me permitiu isso, hein? Eu peguei uma esmagacola e vou tomar ela. Eu tenho duas esmagacolas. Eu não vou levar isso aqui. Eu não vou levar isso aqui. Só vou pegar 12. Agora é só correr. 21 e 27. É, tomara que não me atrase. 300 metros. Não vou nem olhar. Ai. Eu vi um barulho aqui do meu lado direito. 30 metros. Cadê a casa? Cadê a casa? Cadê a casa? Não tem casa, gente. Olha lá. 21 e 43. É aquela ali. Tava um pouquinho fora da posição, tá? Que eu marquei. Vamos ver se realmente não tem zumbi na casa, né? Depois a gente explora ela. Nossa, tem um monte de coisa pra nós pegar. Ai, tem uma caixa. Ah, não. Eu quero ficar aqui. Eu quero morar aqui. Tem uma... Peraí, vamos fazer. Cachote. Não, eu vou ficar aqui em cima. Gostaram da caixa, da casa, né? Deve ter cachote e ferro, mas não vou fazer. O Alzuque de noite é o inferno, gente. Tá, ficamos com a nossa munição. O que foi aqui pra dentro que eu tinha aqui embaixo? Tá, vamos descer lá embaixo, ver se tem alguma coisa pra nós defender. Nossa, olha a esmaga-cola que deixa ficar lá. Tomara que não venha nenhum gigante. Tomara que não venha nenhum gigante. Tô velozinho assim por causa do esmaga-cola, né? Eu não quero... Essa casa aqui, gente, ela é toda 10 mil e tem uma camada de espinho por fora. E essa grade boa pra tu atirar é perfeita pra sobreviver. Perfeita. Não morreu? Não morreu? Tá, qualquer coisa a gente sai pra fora. Tem esses canteiros aqui que dá pra tu plantar, ó. Botar as sementinhas aqui e plantar. Não dá pra deixar eles bater muito no portão. Devia ter colocado nos espinhos do lado de fora aqui, tá? Mas eu não vou abrir isso aqui agora, nem a pau pra esses bichos entrarem aqui dentro e me correm tudo. Tem um bicho morrendo pra cá. Ah, deixa aquela mulher lá. Vamos refestelar aqui dentro pegando as coisas. Nós temos uma missão pra fazer. Se o tempo não cobrir todos os tempos que a gente vai cada noite aqui da casa, a gente, provavelmente, não sei como é que vai ser. Vamos ver quanto tempo a gente vai perder aqui dentro, né? Primeiro, tem um subsolo? Que eu não conheço, gente. Eu olhei muito rapidamente na... Não, tem, achei que tinha. Eu jurei que tinha um subsolo, cara. Aí tem um subsolo aqui. Eu tinha visto agora. Nossa! Por que que isso aqui tá marcando pra cá? Não, para aí, cara. O que que tá marcando isso aqui? Ai, ai, ai. Tá em cima do dedão. Tá em cima do meu pé, ó, troço. Nossa! Nossa! Nossa, tem até... Carvão aqui dentro? Caramba, nós vamos pegar tudo isso aqui hoje. Vamos começar por aqui. Peguei um esquemático. Bom. Gente, esse negócio dos esquemáticos que eu vou explicar pra vocês, tá? NR. Olha, cara. Isso aqui é esquemático do mod, ó, tá? Esse aqui, no caso, é o HD esquemático. Ele é o silenciador, ó. Militar supressor, né? É pra botar na coach. Então, tem esquemático pra tudo. Provavelmente, eu nunca vou botar um esquemático na coach, tá? E tem, assim, algumas coisas que você não vai achar e você vai depender disso pra fazer as mesas no futuro. Então, é bom que você encontre isso aqui, quando você é uma coisa que você não vai ocupar. Mas eu recomendo que você guarde ele antes de você escrapar, tá? Porque depois você pode querer precisar. Mas se você sucatear, ele vai dar esse papel azul, ó. Que é o que vai fazer as receitas dos blueprint, ó. Das coisas HD que te faltam, tá? Esses outros aqui, esses brancos aqui, não adianta escrapar. Que não é do mod, vai vir só papel, tá? Ah, não era pra tirar, cara. Tá, aqui só tem dois espaços. Eu acho que nesses aqui não dá pra botar nada, né? Não? Vou botar sim, vou botar armadurinha aqui dentro. É, eu acho que nós vamos passar só luteando aqui, isso sim. Achei que não ia ter nada pra fazer de noite. Mas isso aqui que a gente tá pegando já é de muitíssima importância, ó. Meio jogo andado, gente. Armadura boa aqui também. Ai, peguei uma dosezinha. Não, mas essa dosezinha não interessa. Peguei nada decente aqui. Mas isso aqui, ó. Se você sucatear, ela vai dar parte de espingarda. Que é preciso pra fazer aqueles kits pra você reparar. Precisa kit, tá? Então não vendo as dosezinhas que você pegar, tá? Tá? Vão milhares de livros pra desbloquear todas as coisas, sabe? E você tem os quests pra fazer. Esses daqui, né? E eles pedem pra fazer coisa e você tem que ter as revistas. Vão levar pra cima, vamos guardar pra depois a gente não precisar mais descer pra ser porão aqui, tá? Tá, estamos passando pela cozinha, né? Depois nós vamos limpar esse andar. Vamos subir primeiro. Tem um quarto também. Aqui é onde é que eu resolvi ficar porque tem janela, né? Só que a casa não é muito forte, não é? Depois a gente vê o que a gente pegou. Nós podemos deixar os bichos quebrarem esse portão aqui, ó. Eles até morrem no espinho aqui, sabe? Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso. é uma cobra e na hora que eu abriu tinha uma cobra ali cara e deixar assim né que daí a gente sai aqui ó o certo era fazer uma escada por cima e deixar tudo com espinho né fazer uma escada para entrar e sair aqui ó e você não acha melhor e depois eu venho dela e um policial me gospe nas costas mas eu cruzo esse espinho aí que você não houvesse amanhã e de bike dá para passar no espinho tá eu já testei vou continuar a nossa revirada aqui que a revirada tá grande e nossa basicamente só livro a gente eu tirei o respawn de coisa tá pegou uma vez já era tá e eu tirei porque eu não acho normal fica dando respawn as caixa tá e vamos pegar todas essas coisas aqui porque tudo vai fazer falta para nós a pedra não preciso eu vou precisar de cimento mas ela precisa de qualquer coisa e é pírola aquelas pírola ali porque vocês ficam curioso aquela pírola ali é pírola de purificação ó quando tu não sabe o que que dá no item clica na receita que tu vai ver o que vai fazer fazer a água mineral pura e fazer um pirulito que diabo é isso vamos só no subsolo aí né e eu faço cerca nem porco no lixo né o brito isso aqui esse carvão tem que pegar também aqui já deu acho que tô rodeando no mesmo lugar já de faceiro beleza esse carvão posso ficar depois né sem pressa e quebrar essas caixas também posso mas vamos ver as caixas principal primeiro né vai dar eu achei que ia ter que fazer a missão de manhã para completar o troço mas tá indo de um jeito que nós vamos acabar ficando só na só com a casa perfeita hoje olha uma casa dessa para morrer gente com luz cara com tocha com luz bonitinha nossa isso aqui é o céu cara quando o cara mostrou isso aqui que eu tava lá no servidor né e o cara mostrou isso aqui pessoal tudo saiu correndo para morar no lugar desse esqueci o nome do menino aí que mostrou para gente lá e isso aqui é semente tá ó e eu vou botar isso aqui aqui fora tem que descer então esse aqui onde é que tá a porta pelo amor de deus que essa aqui não precisava botar nos plots tá mas é pêssego não sei o que ali que se tá mas já nós já vamos plantar nossa semente aqui também que nós só vamos aí que a nossa bicicleta nós vamos catar tudo antes de embora inclusive as sementes que estão no chão né o problema vai ser fazer as 10 as 10 missões iniciais né gente do trader vocês vão ver o sofrimento que vai ser fazer as missões a gente pode fazer missão buscar tá até nós entrar eu não quero falar mas tem que fazer a missão se vocês estiverem jogando eu vou demorar para chegar até lá tá vocês têm que fazer essa missão do farmer aqui tá senão vocês não vão desenrolar no jogo tá vocês que estão assistindo agora estão jogando aí faça a missão do farmer na primeira porque porque essa missão quando vocês terminar ela tem que botar plot no chão fazer um monte de coisa ela vai te dar uma 12 que a 12 que extermina o zumbi aí tu vai conseguir fazer as casas tranquilo senão você vai sofrer que nem um cavalo tá só isso que eu tenho para dizer para vocês e e e até eu aqui tô querendo mais coisa e tá nós estamos aqui né e não aqui a cama e nós vamos ter que fazer uma busca também e e na cidade ai achei duas colas aqui ó onze cola cara e será que copano agora eu consigo fazer o meu machado minhas coisas e 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 depois tem a criação dos animais os animais também que é tudo nessa área aqui da farm life lá que é praticamente um mod dentro do mod tá e e ó morreu vai muito muito pano nesse jogo tudo que vocês imaginarem de pano vocês tem que pegar porque isso aqui é uma desgraça pano acaba muito rápido sabe eu peguei tudo e eu peguei essa metranca mas essa metranca não adianta para nós mas é para pintas apontar na mão né gente maravilhoso cinco né e aí que o cara precisa dar uns pipoco né eu vou levar junto né vai que pá eu tenho eu até menti minhas bala de 762 que eu achei que eu nem fosse usar tá eu tenho mais pano aqui tenho 12 pano e tem essas colas né e essa fita também aqui que eu fiz ó tá completando alguma classe alguma coisa ali mas eu nem mexi nada ainda tá esse martelo aqui eu então vamos sucatear e vamos pegar esse aqui né e muito bem eu só me organizando aqui gente tá eu consigo fazer eu tenho que fazer aqui já começa os quests aqui tá aqui né só que tem que ser cinco desse tá eu não vou usar minhas fitas para fazer isso aqui agora tá que 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 serve esse bloco aqui eu vou fazer ele vou botar aqui ai tem o telhado aqui de cima ainda não véi Olha, tem urubu? Que urubu? O que, cara? Tem mais uma coisa aqui em cima. Que horas são? Se eu vender, tivesse que dormir, estava morto. Duas horas da manhã. Tem aquelas caixas boas. O louco, tio. Tudo iluminadinho, tudo bonitinho. Se você for jogar o mod e está jogando, pode falar aí, estou louco para ir para essa casa. Quem que não quer, né? A gente vir ficar seguro no apocalipse, né? Achar um lugar ainda cheio de loot, assim, né? Mas não vá pensar que isso aqui vai te deixar... Ai, que eu estou forte. Tu não está forte, hein? Tem mais coisa ali em cima, eu estou pesado. O que é isso aqui? Ainda bem que a gente veio bem para o lugar certo, né? Eu estou ouvindo um barulho de fogo, gente. Nossa, tem um loot bom ainda. Olha isso. Bom start, hein? Será que eu peguei aquele de ficar... viciado em tecnologia? Eu desbloquei a bicicleta. Nossa, eu desbloqueei a bicicleta, gente. Não preciso esperar 10 missão, eu posso fazer, né? Será que tem o turbo aqui também? Não, aí eu não vou. Ah, eu preciso de um motor. Mas olha que não se bobeado, gente, faz essa bicicleta, hein? Melhoraria muito a nossa vida se a gente fizesse. Tem coisa mais aqui em cima? Não, acabou. É, melhor não podia ter ficado, né? Tá, nós estamos fora, já temos tudo. Agora até me perdi onde é que eu estou indo para cá. O que eu queria fazer? Será que só fazer só a bicicleta consigo? Não, mas eu não tenho couro, não tenho couro nem mola. Eu não tenho couro nem mola, né? Espera aí. Vamos devagar que se andou aí. Nós sabemos fazer, eu acho. A chave em inglesa. Né? Vamos ver se a gente sabe fazer a wrench, né? Daí... Ah, nós vamos fazer a wrench scrap. Só quatro fitas, né? Vamos rastrear. Ah, aí precisa quatro molas. Tá, nós temos que dar um jeito em quatro molas. Se eu conseguir pegar quatro molas, a gente faz a wrench e a gente consegue fazer a bicicleta. Daí a gente consegue pegar o motor e fazer o turbo, né? O que é isso? Tá. Quanto é da defesa aqui? Mais dois? O louco, tio? Vamos ficar mais fortinho um pouco, né? Picareta, vamos ver aqui. Então, aquilo ali não deu, faltou a mola, né? Olha, eu posso fazer aqui o level três. Cinco fitas. É, o pano já começou a fazer falta, ó. O que eu falei pra vocês, ó. Tá, tenho cinco fitas, né? E prego. Mas eu consigo fazer... Ah, não. Mas eu posso fazer... HD, scrap e iron? Eu vou fazer isso aqui de scrap. Será que não era melhor o machado? Não, eu vou fazer isso aqui. Né? Então, nós temos uma picaretinha e eu fico com esse coisinho aqui ainda, né? A gente não pegou nem um nada pra botar dentro, né? Tá, cadê um bloco que eu fiz? Eu não fiz um bloco. Que horas são? Três e quarenta e oito. Vai amanhecer, mas eu vou que sair. Vou fazer uma fogueira também. Meu amigo Charles Brown. Não precisava ter feito a panela. Podia ter feito aqui na nossa... Né? Já vamos deixar queimar, né? E amanheceu o dia. Vamos atrás da nossa missão? O que vocês acharam, gente? Da casa perfeita, hein? Olha quanto item a gente pegou. Caramba, tio. Tá, nós estamos com fome, estamos com sede. Temos dezesseis colas na mão. Isso aqui eu tenho que guardar também. Essas comidas nós vamos levar junto. E essa água vai ficar comigo, né? Estamos fazendo ferro. E tem uma picareta boa aqui que eu posso botar no lugar dessa coisa aqui, né? Gostaram, gente? A casa perfeita. Se você está jogando, corre pra cá, hein? Esse foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais, valeu. Tchau.